Sabia que pode dar um impulso à sua carreira profissional com um apoio de até 750€? Vou-lhe mostrar como. Esta é uma oportunidade única no apoio à formação nas áreas do mundo digital, nomeadamente de marketing digital e redes sociais. Se tem mais de 8 anos, está empregado e pretende obter novas competências na área do digital, então esta é a oportunidade certa para evoluir, podendo investir na sua formação e obter o reembolso de até 750€. Existem 4 requisitos para ser elegível para este apoio de 750€. O primeiro, ter mais de 18 anos. O segundo, ter residência legal em Portugal, mesmo que não tenha nacionalidade portuguesa. O terceiro, ter um vínculo laboral ativo, portanto estar a trabalhar. E o quarto, não ter dívidas nem à segurança social, nem às finanças. Este apoio é exclusivamente para quem está a trabalhar, portanto, estudantes, reformados ou desempregados não são elegíveis para este programa. Poderão existir outros, eventualmente, com características diferentes. Se cumpre estes 4 requisitos, escolha o curso adequado para si, dentro das valências de digital e faça a candidatura no portal do IFP. Quando terminar o curso, solicite o reembolso no portal do IFP, por isso vai ser necessário ter a disponibilidade financeira para investir no início do curso e para aguardar algum tempo de terminar o seu curso e, então, solicitar o reembolso para o receber posterior. Não perca esta excelente oportunidade de progredir profissionalmente no mundo digital e ainda receber um apoio para isso. Veja mais informações no link disponível no vídeo, onde pode ver mais detalhes, descarregar um PDF e um checklist com todas as informações e ainda saber se é elegível para receber este cheque de formação mais digital no valor de até 750 euros.